Então, efetivamente, no nosso conteúdo, na nossa introdução, para começar, doutor João Bosco, eu queria que o senhor, o senhor trabalhou no período de 1964 a 1985, coincide com o período da ditadura militar, certo? É isso, o senhor confirma. Qual que era o seu cargo, se o senhor puder fazer uma breve descrição, breve, panorâmica do seu trabalho durante esse período, para a gente começar o nosso trabalho. Bom, eu exerci a medicina legal nesse período, na medicina legal, funcionava como perito e também fui chefe da divisão de perícias médico-legais durante algum período. A minha função era fazer os laudos. Os laudos eram normalmente redigidos por um período e assinados por dois períodos. Isso sempre é assim. Se haviam dois médicos de plantão, um ficava fazendo perícias no vivo, tesões corporais, a parte de sexologia e toxicologia, e o outro ficava fazendo as necróticas. Os laudos eram trocados a assinaturas. Eu assinava, por exemplo, o laudo da perícia do morto e o outro assinava o laudo da perícia do morto. A descrição desse laudo, que nós vamos talvez discutir aqui, foi feita pelo doutor de Gesar Gonçalves Leite, que já faleceu há muitos anos. Eu assinei com o segundo período. Conversei com ele sobre o laudo e assinei com o segundo período. Não tenho mais, assim, nada. O senhor está falando, então, de um laudo especificamente? Isso. De qual laudo o senhor está falando? João Lucas Alves. Eu queria perguntar para o senhor. O senhor pode precisar um pouco mais? Que período o senhor trabalhou para qual órgão? Da polícia, da Segunda do Governo de Minas, do Governo Federal? O médico legista pertencia, ou pertence até hoje, à Secretaria de Segurança Pública. O delegado, perito, todos esses pertencem à organização. O médico legista tem a administração do Instituto Médico Legal. O perito, eu tenho outras administrações. Então, nesse período, eu trabalhava na Medicina Legal, órgão do Estado de Minas Gerais. E qual é esse período, o senhor pode precisar? Olha, eu entrei na Medicina Legal em... Entrei na Medicina Legal em 1964. E me aposentei em 94. Bom, o senhor, de alguma maneira, o senhor já antecipou o objeto, um dos atletas principais aqui, a complicar a administração do Instituto Médico Legal? É o seguinte, porque eu já fui julgado pelo Conselho Regional de Medicina sobre esse caso. Então, por isso que eu antecipei. Seria sobre ele, eu falei... É a primeira vez que eu sou inquirido por qualquer motivo da Medicina Legal. Eu sou inquirido por qualquer motivo referente à Medicina Legal ou a minha vida particular. Nunca prestei depoimento em lugar nenhum. É a primeira vez que eu faço isso. Então, se eu titubear aqui, é porque é emocional, viu? Não é... Não, tá bom. Já que o senhor já puxou para esse caso especificamente, que é o objeto principal da nossa necessidade de informação, da nossa curiosidade, então eu pediria para o senhor, se o senhor puder... O caso é de 1969, é isso, né? Então, se o senhor puder se recorrer da sua memória e descrever para a gente, se o senhor se lembra, o que que era esse caso, como é que foi, isso ajuda. Eu poderia pegar o laudo? Claro. Tem a cópia do laudo. Aliás, sobre o laudo, eu gostaria de fazer uma ressalva. Quanto nós fomos, é... Inquilí-los, Pedro Brássimo, a cultura nunca mais. É. O laudo que foi levado ao Conselho Regional de Medicina, ele traz uma pequena desinformação. O quarto quesito, no laudo original, está escrito sim, asfixia. E o laudo que me foi apresentado pelo Conselho Regional de Medicina, escreve-se é o quarto quesito, não. Não sei se foi erro de datilografia ou se foi intencional. Não posso fazer essa afinação. Escutem, o que que isso muda? Não, é importante na hora que eu for ler o laudo, a razão aqui. Posso ler todo o laudo? Claro. Sim. É João Lucas, cor branca, 36 anos, natural de... Canhotinho. Canhotinho. Filho de José Lucas e Dona Ana Maria de Jesus. Diagnóstico, realidade da morte, rigidez e postase, nitrise em... Exame das vértices. Exame das vértices. Uma calça de tergal azul marinho, dentro das pernas, enlaçadas ao pescoço. Calção de brim por bege. Exame externo. Cadáver do sexo masculino, de cor branca, cabelos pretos e curtos, crespos, barba por fazer, bigode aparado, em bom estado de conservação. Órgãos genitais, órgãos genitais de aspecto e conformações normais. Face vultosa e violácea. Escoamento de líquido espermático pela ureta. Desões corporais. Desões corporais. Retirado o laço formado pela perna da calça, verifica-se que a pele apresentava-se de cor pálida em torno do pescoço, contrastando com a cor violácea circunvizinha. Duas escoriações lineares, alargadas, medindo a maior, cerca de 5 centímetros, situadas na face interna, terço inferior do antebraço esquerdo. Escooriações avermelhadas, situadas nos quatro últimos podotáticos, dedos da mão esquerda. Edema do pé direito. Contusão com equimose arrocheada sobre a unha do primeiro podotátil direito. Equimose arrocheada na região glútea direita e face posterior na região escapular direita e flanco direito. Exame interno. Rebatido o couro cabeludo, notamos pequena surfusão sanguínea na região temporal esquerda e músculo temporal. Retirada a calota craniana, verifica-se aspecto normal. Caixa craniana íntegra. Os órgãos da cavidade abdominal apresentam-se de aspecto normal a exame macroscópico. As respostas ao quesito. O primeiro sim. Ao segundo, vira cima, que seria a asfixia. E o terceiro, meio mecânico. E ao quarto, aqui está respondido não, mas eu respondi no laudo original, sim, asfixia. Vale ressaltar que esse é o laudo que ele leu, que é o laudo transcrito no livro. É. Que é o laudo que tem a divergência na resposta do quarto quesito, do laudo oficial. Então, doutora, só para afim de esclarecimento. Só para afim de esclarecimento. Perfeitamente. E a senhora quer dizer que o correto seria, no quarto item, sim, asfixia. É isso? Isso. Esse é o laudo que ele leu. Essa é a conclusão que o senhor, após avaliar a situação do cadáver, o senhor chegou. De que a pessoa morreu por asfixia. Asfixia mecânica. É isso. É isso que o senhor... É. Foi essa a conclusão que se enxergou. Sim. O senhor, se o senhor puder, eu vou passar para o Saúl daqui a pouco, que é o nosso perigo. Sim. Que aí ele tem algumas dúvidas que eu preciso esclarecer com o senhor. Mas se o senhor puder, antes disso, eu queria... Agora funcionou. Eu queria que o senhor, pelo menos para mim, que o senhor traduzisse, pelo menos essa parte aqui de lesões corporais. Porque são muitos termos técnicos, embora sejam partes do corpo humano, mas para mim, essa terminologia não é exatamente clara. O que me pareceu aqui é que é uma situação de diversos ferimentos externos. Se o senhor puder esclarecer isso para a gente. Esse tipo de ferimento, geralmente, não é um ferimento que a gente encontra normalmente. Que é um ferimento causado por lesões de natureza, como se diz, de tortura. Arrancamento de unha, roxião das mãos, roxamento das lágrimas. Isso aí não é uma lesão normal que acontece, por exemplo, em um acidente de carro, coisa desse tipo. Agora, a causa da morte, que o legista tem que procurar descrever a causa da morte. A pessoa pode ter várias lesões do corpo e não serem a causa da morte. No caso aqui, a causa da morte foi a asfixia mecânica. Só que a asfixia mecânica, que a gente relatou no laudo... O que é a asfixia mecânica? A asfixia mecânica é compressão. A compressão pode ser a asfixia por enforcamento, quando a compressão é feita por um laço. Por estrangulamento, como se é feita, é por um laço, mas usa a mão humana para poder apertar o pescoço. Então, nós ficamos com esses dois tipos de asfixia. Esganadura. É, esganadura. Então, ficamos com esses dois tipos de asfixia por enforcamento e asfixia por estrangulamento. Existem outros tipos de asfixia, mas que não se enquadram nesse caso em questão. Por isso é que não foi dada a causa jurídica da morte, no caso, que se fosse, por exemplo, dado como asfixia por enforcamento, por afogamento. Mas não foi dada, foi dada porque ficou, deixou no ar essa resposta aí. O que o salvo fazia. E a pergunta, eu queria fazer uma colocação. No caso que a asfixia mecânica, por estrangulamento, por enforcamento, existe atualmente diferenças no sulco, ou no estrangulamento constitucional. Sim. No pescoço da vida. E no laudo não foi descrito o sulco. Não foi caracterizado o sulco. Pelas fotografias, eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre a diferença desse sulco. No caso do enforcamento, do estrangulamento. No caso do enforcamento, o cadáver se apresenta geralmente com o pescoço tendendo um lado e o sulco para o outro. Agora, no caso do estrangulamento, depende. Mas o sulco, no caso do enforcamento, o sulco é ascendente. É, ascendente. Por exemplo, se o suco, se o laço ficou do lado direito, a cabeça fica tendente. E o sulco é ascendente. No caso do estrangulamento, o sulco... Ele é mais ou menos reto. Perfeitamente. Dependendo da força da... Perfeitamente. Ele fica no sentido transverso. Isso. A postura do corpo do estado. É, claro. Não é? Pelas fotografias que nós temos no laudo, é nítico que esse sulco, ele não é ascendente. Sim. E vocês, no laudo, não descrevem o sulco. Isso não seria um elemento forte, o bastante, para se concluir o laudo com a xícara mecânica por estrangulamento? Eu acho que não. Eu acho que não, porque os dois tipos de asfixia, eles são muito confitantes um com o outro. Todos os dois, a ação interna é a mesma. A ação interna, sim. Mas a externa é bem diferenciada. É. Agora, isso vai me permitir eu falar o seguinte. Quem deveria fazer toda essa estrutura de coisa seria o perito da polícia técnica, que é a fotografia, a posição do cadáver e outras coisas mais que faz parte do laudo, faz parte do contexto do inquérito policial, mas que, às vezes, o perito médico-legista não tem condição de escrever. Primeiro, porque o cadáver é transportado. Isso tudo pode contaminar a situação do cadáver. Nesse caso particular, a gente está observando, o corpo foi levado ao IML por viaturas policiais, não pelo radicão do IML. Esse detalhe eu não sei. A perícia de local foi feita depois do corpo ter sido retirado do local, motivo pelo qual os peritos de local não puderam se manifestar a esse respeito. Sabemos que o médico-legista tenta identificar a natureza da morte, e não a causa jurídica, o diagnóstico diferencial. Mas sabemos também que, no caso de estrangulamento, a ocorrência de suicídio é uma situação extremamente atípica. Não existe como. Não existe como. A pessoa perde a força na área que vai... Então, seria importante, no caso do laudo do IML, a asfixia mecânica foi uma coisa muito incompleta. E o sulco, o que o perito do local verificaria, independente de qualquer coisa, lógico, o local, a oposição, etc., mas o sulco no pescoço seria de grande relevância. E o laudo não descreveu o sulco. Estranguamos essa situação e não concluiu o que a nosso ver é um estrangulamento. Pela própria foto, fotografia, do laudo médico-legal. Sim. O sulco, quer dizer, o sulco, com características claras de asfixia por estrangulamento. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa diferença do sulco, porque em diversos casos que analisamos e tudo, em conjunto com médico-legistas, a gente observa essa diferença e a característica é citada em toda a bibliografia médico-legal. E achamos estranho o laudo informar tão somente a asfixia mecânica, pois seria o correto a asfixia mecânica por estrangulamento. O senhor não acha que por aquela foto não seria o bastante para conduzir o estrangulamento? Como eu falei no princípio, o laudo foi descrito por outro termo. Eu assinei o laudo com o segundo termo. Mas o senhor assina na confiança ou o senhor discute aqui no comédico-legista? Discutimos, discutimos, discutimos o laudo. Discutimos sim. Mas como o primeiro perito achou que não tinha elementos para caracterizar enforcamento ou estrangulamento, por isso ficou o laudo com a asfixia mecânica. Dependendo dos exames complementares feitos pelo perito, mostrando a situação do cadáver. Hoje, revendo o laudo, o senhor continua com essa visão? Continuo. Que não existe elementos? Continuo. 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 Não tenho elementos para dizer, diferenciar. Se foi um enforcamento, que eu acho, para dizer a verdade, eu acho pouco provável que tenha sido um enforcamento. Tinha muitos elementos inteiros que mostram que a asfixia foi um enforcamento forte. Mas eu não tenho, assim, consciência de dizer realmente que foi um estrangulamento ou que foi um enforcamento. Doutor, pelo que eu estou entendendo na resposta que o senhor deu no Saúl, o senhor se adeve no laudo, na assinatura do Saúl, estritamente ao que era possível comprovar pelos elementos que o senhor tinha. O senhor não se permitiu, ou não deve se permitir na sua produção de médico legista, acrescentar ao seu laudo opiniões que não possam ser fundamentadas com o material que o senhor tem para análise. Agora, extrapolando um pouco, na sua opinião e conhecendo o contexto, o senhor relatou para a gente, pelo laudo que o senhor leu, que a vítima, o cadáver, tinha uma série de hematomas, de marcas que, pelo que o senhor mesmo falou, muito provavelmente foram resultado de um processo de intensa tortura. O senhor, então, extrapolando a sua condição de médico legista, o senhor não acha que o João Lucas morreu por efeito de tortura? Não. A causa realmente específica da morte foi a asfixia. Ele tinha lesões que caracterizavam tortura. Mas não foram essas lesões. O senhor acha, então, que ele se matou? Não. O estrangulamento não é morte natural, nem morte de coisa. É uma morte decorrente de outra pessoa ajudando. Entendeu? Então, só com as lesões do corpo, porque muitas pessoas podem ter aquelas lesões todas e não morrer. Arrancamento de unha, traumatismo na cabeça. Quantas vezes a pessoa cai num acidente de trânsito, fica lá horas, lá no chão, depois levanta, vai para o hospital e é recuperada? É, doutor, a natureza da morte está claro. Foi asfixia mecânica. Foi asfixia mecânica. Os demais sinais, as demais lesões, além de demais lesões, foram ações violentas de natureza diversa. Certo. Agora, no local, verificamos que havia sangue e não vimos uma descrição no laudo que justificasse de onde aquele sangue teria fluido. Existe a história de que, inicialmente, lesionou com uma caneta, no inquérito, existe essa história, mas não verificamos nada no laudo que apresentasse isso. Se não foi descrito no laudo, é porque realmente o perito não encontrou. Porque o cadáver, quando chega para a gente, ele pode ter passado por um rebecano, pode ter passado por outras pessoas, a gente não sabe a situação que... Não, não, veja, no local tinha sangue dele, foi até feito no laudo... No local onde foi encontrado? No local onde foi encontrado, onde foi removido. Então, presume-se que ele tinha ferida no corpo, uma lesão aberta, de onde ele perdeu aquele sangue? As unhas estavam arrancadas, pode ser pela unha. Era um recente? Hein? Era um recente? Porque, no laudo também, vocês não citam a recentidade das lesões nas unhas. Sim. Vocês não citam se são recentes ou não. Deixa eu ver aqui o laudo. Vocês citam apenas a lesão, sem se... É, realmente não citamos, não é? Aqui a gente fala só sobre as lesões que existiam na parte do corpo. Os dedos, na região glútea, na região frontal. Essas descoriações contadas no pulso... Isso aí é uma lesão que pode ser produzida, pelo favor, com uma caneta. Essas descoriações contadas no pulso, poderiam ter sido produzidas por algemas, por exemplo? Poderiam. Não posso afirmar, mas poderiam, sim. Poderiam. Mas, sendo tão somente descoriações, não justificaria o sangue unificado nas vestes dele. Mas aqui nas vestes nós não descrevemos sangue. Não, vocês não descreveram, mas eu tenho as fotografias do local, onde mostra claramente sangue nas vestes. E, naturalmente, esse sangue não poderia ter advindo dessas descoriações. O senhor concorda? Concordo. O senhor pode afirmar? O senhor tem uma fotografia aí? Não. Não, não tem não. Não tem não. Obrigado. Não tem jeito para identificar, não tem como identificar. O senhor considera esse surco como ascendente? Não, não considero como ascendente não. Então é característica de estrangulamento e não de enforcamento. Porque o surco de enforcamento é descendente, isso é notório. Mas como ele estava com a calça no pescoço, a gente tem dificuldade para poder fazer esse diagnóstico perfeito de se foi estrangulamento ou se foi enforcamento. Mas pelo surco, como está? Esse surco não sendo ascendente, isso é transverso. Pois é, mas mesmo assim eu não tenho condição de afirmar isso. Doutor João Bosco, gostaria de fazer aqui uma pergunta para o senhor. Durante esse período que o senhor esteve como médico-legista, de 64 a 94, o senhor tem de contato com algum outro corpo com essas mesmas lesões que supostamente seriam órgãos de gordura? Não, no período que eu trabalhei lá não. Então, o senhor afirma que durante todo o período que o senhor esteve lá, de 64 até 94, o senhor jamais se reparou? Eu me lembro e não. Eu me lembro. Porque passaram uns quarenta e tantos anos e a cabeça já está meia... Mas no caso do João Lucas, o senhor se recorda? Não, não recordo pessoalmente do João Lucas. Recordo do laudo aqui, porque foi feito o laudo e eu me recordo do caso, como se fosse do João Lucas. Tá. E o senhor disse que a época, inclusive, o senhor levou a discussão se teria havido tortura, foi isso que o senhor falou? Sim. O senhor falou no primeiro período? Eu falei, ele que descreveu todas as lesões de... E aí o senhor levou para essa hipótese de ter havido tortura? Sim. Eu pergunto, aquela época o senhor falou que foi servidor público de 64 a 94. Isso. Como servidor público, o senhor tomou alguma providência nesse sentido? Não, porque o... De denunciar essa tortura como servidor público efetivo? A minha pergunta é, com servidor público efetivo? Não, não tomei providência nenhuma, não. E sabedor de que, possivelmente, naquele caso, teria havido tortura contra aquele... Naquele momento, corpo, mas contra aquele ser humano. O senhor tomou alguma providência nesse sentido de denunciar? Não, não tomei providência nenhuma. E o senhor também foi chefe da divisão de perícia? Foi. E como chefe da divisão de perícia, o senhor tomou conhecimento de algum outro caso? Não. De nenhum? Não, que eu me lembre, né, porque eu não posso afirmar para você... Mas esse caso foi simbólico para o senhor, porque depois... Inclusive, o senhor discutiu sobre a possibilidade de ele ter se torturado. Sim. Nesse caso, sim. Mas nenhuma providência foi tomada? Não. Da minha parte, não. Tá. E em relação ao legista, o que seria o primeiro legista, ele também... Não sei, porque já morreu... Sim, mas na época... Não, não foi o caso que o senhor disse que percebeu os sinais de tortura, nada foi feito. Não. Então, o senhor entende que, como servidor público, efetivo, naquele momento, de algum modo, o senhor deixou de tomar uma medida que era estarada do senhor, como servidor público efetivo. Mas, para falar a verdade, para falar a verdade, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Ah, o senhor não tinha conhecimento? Não sabia. Não tinha conhecimento que não me foi falado por ninguém que eu deveria providenciar uma denúncia daqueles fatos. Mas, como médico, o senhor tinha conhecimento que, sendo médico e como, em última instância, muitas vezes, tem que resguardar a vida do ser humano? Sim. O senhor não tinha conhecimento que deveria denunciar esse tipo de... Porque, como a causa da morte não foi a tortura ali, naquele caso, houve a tortura, mas não foi a causa da morte, eu acho que era um caso que, como se fosse uma lesão corporal, normal. Então, o senhor quer dizer que a tortura era quase que banal nesse caso? Como é que é? Era quase que banal. Não. Não, não estou dizendo banal. Não disse banal. Eu estou dizendo que, como a causa da morte, se fosse a causa da morte, em decorrente de tortura, se tivesse arrancamento de um órgão, arrancamento da cabeça, isso aí, sim. Aí, eu iria comunicar, pelo menos, ao Conselho Regional de Medicina. Desculpa. Desculpa se eu estou sendo insistente nesse caso, mas, eu lhe pergunto, como um médico que faz um juramento, que diz que vai zelar, promover, defender a vida, em saber que alguém foi objeto de tortura pelo Estado brasileiro, e o senhor não tomou nenhuma medida? Não. O senhor entende, claramente, que não há qualquer problema nesse sentido? Da minha parte, não. No momento, eu não sabia que tinha que fazer essa negação. Eu acho que para não ser suficientemente isso, para não ser. Doutor João Busco, eu vou pedir, acho que da nossa parte aqui, basicamente, compreendo o que a gente precisava saber, eu vou pedir só que o senhor responda alguns questionamentos dos colegas aqui da Constituição Estadual. Estadual, deixa eu fazer uma pergunta. Então, Betinho, mais? Só para fechar, naturalmente, o senhor, com tanto tempo na comédia do registro, o senhor se reparou com diversos casos de enforcamento e estrangulamento. Sim. Aonde o senhor pôde, perfeitamente, fazer a distinção e dizer, isso daqui foi enforcamento e esse daqui foi o registro doamento. Certo? Certo. Em que situações o senhor se baseava? Em que aspectos externos? Porque os informes internos, os sinais, os vestígios internos, eles são idênticos. A diferenciação se dá justamente na situação externa do corpo, na situação, nos vestígios externos. Em que o senhor se baseava para dar como diagnóstico, como causa morte, o estrangulamento ou o enforcamento? É difícil a gente falar como que a gente fazia, porque os casos, alguns casos, eram acompanhados do perito, do Instituto de Criminalística, que acompanhavam aqueles caras. Outros não. Dependendo do perito, ele não acompanhavam. Quando ele acompanhavam o quadro, ele trazia as fotografias e mostrava ali. O que o senhor está dizendo, então, é que se só não tiver os elementos de local, só ter o exame do corpo, não é possível distinguir o estrangulamento do enforcamento? Não é possível, mas tem casos duvidosos. A gente não tem, todos os casos não são certinhos. Existem duas dúvidas. Então, por isso que nesse caso, não se falou... Esse é uma das dúvidas nesse caso. É, não tem dúvida. Senão, eu teria colocado o enforcamento ou o estrangulamento. É... Antes de vocês chegarem, eu estava conversando com o doutor João. E... Uma semana atrás, eu estive conversando com o primo dele, Elias Antônio Jorge. E o Elias falou muito bem do doutor João. É... Estou dizendo isso para deixar muito bem a vontade. Nós estávamos conversando aqui descontraídamente. Quer dizer, ele tem uma questão de levantar... Inclusive, eu sou leito, sou administrador de empresa. Então, as minhas perguntas são do leito. E depois até algumas recomendações. Sua pergunta é muito procedente. Ele tomou uma providência. Mas eu vou fazer umas... Poucas perguntas para... Como leito, né? Eu fiquei... Eu pergunto para algumas pessoas. Quando a pessoa é enforcada, ela geralmente defeta. Então, se isso é verdade... Havia vestígio de fezes no corpo ou na sopa de longas almas? Havia vestígio esperma. O mais comum é o esperma. Não é fezes? Não. Não. Não pode haver também fezes. Mas, no caso em questão, havia saída de líquido sistemático. Não está no alto? Não está no alto. Não está no alto. É normal, num laudo como esse, não ter a altura? É normal. A gente não colocava a altura também. A altura? Não. É... O senhor, pelo que eu vi lá, não... Não deputou. Não deputou. Não deputou. Não deputou. Não. É... Agora, só para terminar, porque isso é importante. quando acontece alguns casos como esse, porque a primeira contestação do laudo do senhor foi feita em 1995, pela comissão especial... Não, né? 91, não. Não, 95, pela comissão especial sobre mortes de acontecimentos políticos criada pela Lei nº 9.140, barra 95. Que, inclusive, declarou que ele não... ele não... ele foi assassinado. Quer dizer, ele não foi... ele não o suicidou. Então, hoje mesmo nós pegamos um depoimento de um advogado, que o caso aconteceu em 1965, tem 49 anos. E ele não sabe até hoje porque isso está acontecendo com ele. Quer dizer, ele não procurou, naquela época, desmitir. Então, é só uma constatação, assim, que eu tenho aqui, por exemplo, essa informação que, em 1995, essa comissão preparou que ele não o suicidou. Tanto é que ele foi... a família foi enderezada com 100 mil reais e mandaram mudar a certidão de óbito, tirar suicídio e a data também que tinha saído na certidão, tinha saído em 74, mandaram modificar. Então, é só uma... 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 Obrigado.